Medo da exposição, aquelas travas de porra, as pessoas vão me julgar, as pessoas do meu trabalho, meus familiares, meus amigos e isso às vezes trava total o início de um projeto na internet porque simplesmente temos medo de mais do que o outro vai pensar, principalmente se ele pensar algo negativo Isso acontece muito com os meus alunos aí, nas minhas mentorias, nos meus cursos e na verdade tem muitas formas de você começar sem essa exposição toda Tem muita gente que fica ouvindo aí essas fórmulas dos gurus, do marketing, dizendo você precisa criar tantos conteúdos por dia de tal forma, fazer tantas lives por semana tipo aquela fórmula de ouro, só que cada um é cada um Então se você no início principalmente está na CLT, num trabalho que ninguém pode saber que você está desenvolvendo esse novo projeto em paralelo, se você tem familiares que só te botam medo e ficam enchendo a porra do seu saco dizendo que não, você está maluco, porra, olha só, momento de crise, você vai arriscar e tal A gente ouve muito, muita coisa assim que nos atrapalha muito mais do que nos ajuda nesse momento assim onde tudo é novo, onde as pessoas não estão acostumadas com o caminho que você está começando a traçar Simplesmente as pessoas estão presas em outro momento e sem a visibilidade do que você está sentindo e do porquê você está fazendo esse movimento, então não adianta tentar convencê-las, nesse momento ainda não é a solução A melhor coisa para você convencê-las é mostrar resultado, então você tem que focar na sua arte, no seu projeto e eu lembro de histórias como a da Patrícia que era super tímida, muito introvertida e ela ainda estava na CLT tocando o projeto e tal, ela dava aula de línguas, de inglês, espanhol e ela estava com muito medo de começar porque ela achava que tinha que criar o Instagram dela, sair postando todo dia ou mandar mensagem para toda a galera do WhatsApp dela, ela tinha medo de virar spam e tal todos aqueles medos da exposição E aí a gente conversando, ela entendeu que, primeiro, você não precisa começar já criando todo esse ritmo insano de conteúdo Existe uma coisa chamada anúncios, publicidade, Facebook, Instagram Ads que você consegue segmentar a sua mensagem exatamente para a pessoa que quer ouvir o que você tem a oferecer e ela estava montando uma mentoria para ajudar pessoas introvertidas a conseguirem falar com mais extroversão se aceitarem como pessoas introvertidas, começarem a comunicar de maneira mais clara, começarem a arriscar mais Então, uma série de coisas que ela havia vivido e que ela já estava superando e ela estava já se tornando uma pessoa muito... assim... fazendo as pazes com a introversão dela E ela desenvolveu uma mentoria para ajudar outras pessoas nesse mesmo caminho E a gente sabe que é uma dificuldade de muita gente, né? Que acaba se fechando num mundo e isolando de tudo e todos, né? Se isolando de tudo e todos E aí ela começou a criar anúncios onde ela nem aparecia, era só texto Às vezes ela usava vídeo com imagens de vídeo, mas que não era ela Ela só usou a voz dela em algum vídeo de anúncio, assim E ela começou a segmentar, porque você consegue segmentar pessoas E você não precisa de muito dinheiro, você pode começar com 5 reais por dia Já é suficiente para você atingir algumas pessoas E esse anúncio aparecia para uma série de características... pessoas com uma série de características que ela escolheu como... fazendo parte do público que ela queria comunicar E ninguém no trabalho e ninguém na família nunca soube desse projeto até ele começar a dar certo E assim, o medo da exposição, que muitas vezes nos trava para começar na internet, ela superou de boas E há várias outras formas de você fazer isso Mas aqui eu só queria trazer essa história para mostrar que você não precisa ficar preso às regras e às normas e aos padrões que todo mundo te fala que tem que ser Há formas de você fazer diferente respeitando você, respeitando as suas limitações respeitando os seus medos porque eles também são temporários e você, em algum momento, vai superá-los e aí, de repente o conteúdo, ficar fazendo live, fazer isso tudo, com a prática você vai tirar de boa mas nesse primeiro momento, essa é uma solução que você pode, de forma fácil Então é um passo simples, entendendo o passo a passo e começar, tá bom? Se você quer mais indicações e mais dicas e estratégias para começar na internet em até 27 dias, eu tenho um aulão gratuito, que traz tudo o que você precisa e revela três segredos para você conquistar um salário através da internet mesmo em paralelo com o que você faz hoje Então se você quiser participar, é só clicar aí embaixo sempre tem data nova desse aulão rolando assim você vai poder aprender, é um aulão gratuito, tá? aprender esses segredos aí que já vem ajudando muita gente a conquistar sua liberdade fora da CLT, beleza? seguimos!